Paula, o que é que você quer agora? Ai, Carla, será possível que aqui também eu vou ter que esperar horas pra você me receber? Só fiquei lá na clínica, aquela maldita clínica, e você não me recebeu. Aí eu venho na sua casa, você me larga aqui, plantada. Agora, amor de Deus, Paula, agora não. Agora sim. Agora sim. Não, que horas mofando lá naquela sala da Yara. Desculpem, desculpem. Eu não me apresentei, e também não tive ainda o prazer de cumprimentar os ilustricíssimos membros da comunidade científica. Sou Paula. Alguns aqui já me conhecem, outros não. Oi, Paula, tudo bem? É, meu amor, vai manso que ela tá de fundo. Paula, cai fora, depois nós conversamos. Quando? 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 Quando foi embora o seu último convidado? É porque hoje, hoje lá na clínica, ele disse que me receberia. Eu fui pra falar com ele, mas ele disse que só me receberia depois do último paciente. É sempre assim, sabe? Eu sou sempre depois do último. Eu prometo que falo com você daqui a pouco, mas lá em cima... Ah, me larga, me larga, me larga, me larga, me desce, me desce. Mas me desce, vai. Vai, sob a segurança, Carlos, ou vai me espancar você mesmo, é? Professor. Professor, o seu discípulo, sabe o que está aí? Ela adora me bater. Você está bem, já. E daí? O que você tem contra o champanhe? Eu bebo, bebo sim, e as minhas custas. Até trouxe minha garrafa. Desculpa, está vendo mal entendido. Que mal entendido? Uma pinóia, né, Daniel? Não fala assim, Paula, não fala assim, Cris. Só que vai. Paula, meu bem, o que aconteceu, hein? Afinal, quem é essa aí? Ela é a mulher do Carlos. Ai, viu? Ó, 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 ó. Até que, enfim, alguém me reconheceu. É minha ex-mulher. Eu sou sua mulher. Eu sou Paula Sampaio Moretti. E infelizmente eu ainda carrego o seu nome, sim. Porque isso, senhores e senhoras, isso não é o nome, né? Isso é uma praga. Isso é uma maldição. É veneno. Não faz assim, minha querida. São convidados do Carlos. O professor Medina é uma figura muito importante. É um dos professores mais ilustres desse país. É, professor. É, é muito ilustre. É, professor. Odeio, professor. Odeio. Ai, esse povo acha que sempre sabe mais do que a gente. Odeio. E nem médico, sabe? Odeio, odeio, odeio. Uma coisa. Mas, por favor, alguém é capaz de me dizer o que é que está acontecendo? O professor Medina, ela é um doce, é um amor de pessoa. Mas ela bebeu um pouquinho, se exceder um pouco, o senhor não aprende, não é? Eu acho melhor a gente ir embora, viu? O que é isso, Bruno? Você vai deixar seu irmão nessa bananosa? Professor. Professor. O senhor quer um pouquinho de champanhe? Você ainda tem, ai, querido, caixas e caixas de champanhe, sim, sabe? Professor, porque no meu tempo, no meu tempo, aqui nessa casa, tinha muito champanhe, muito champanhe, sabe? Não é, meu bem? Tinha esse líquido precioso, o néctar dos deuses, sabe? Deprimitiva. Deporável. É. Carlos, é melhor nós cancelarmos a reunião. Eu tenho certeza que o professor vai entender. Eu tô morto de vergonha. Ai, peraí! Paula. Gente! Ai, vamos diminuir as luzes, porque eu vou fazer um... Strip jeans! Eu faço! Calma, Paula. Paula. Peraí, por favor, tira essa moça, porque ela tá descontrolada. Descontrolada é apelido, vovô. E a senhora tá alcoolizada. Alcoolizada uma ova? Que alcoolizada escambal? Eu tô de pós mesmo. Por quê, vovô? Por que o senhor tem outro champanhe? Ô, professora, eu espero que o senhor compreenda. Ela sofre de psicose maníaco-depressiva? Tem esse surto? O senhor sabe como é isso, não? Hum, sofro de nada disso. Eu sofro sabe do quê, professora? Falta de água. É disso que eu sofro. Peraí, fica aqui, criança. Nós estamos separados há muito tempo, mas de vez em quando ela parece assim, embriagada. Cretinos, cretinos e pobres, todos vocês. E aí, o que foi, vovô, com essa cara de espanto? Grande sumidade, né? Gênio, não é? Professorzinho mequeta. Bom, pra mim chega. Por favor, espere. Vamos embora, pedindo. Vamos embora, eu... E você vai ficar aí sem fazer nada, cara? Parado? Não há o que fazer, minha senhora. Eu conheço a figura, é doente. Então é interna, moça, porque é deprimente. É, 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 é inconveniente, né? Ainda bem que o livro já está pronto, hein, Carlos? Senão, não saia nunca mais. Ó, olha, Carlos, eu nunca fui tratado dessa maneira. Em lugar nenhum do mundo, nem no tempo de moleque, na escola. Uma falta de respeito. Eu, eu sei, professor, mil desculpas. Se é que se pode pedir desculpas depois de um desastre desse. Nunca vi nada igual nos meus 60 anos. Ó, ó, a senhora está mentindo. Tem muito mais do que vocês sentam, não é verdade? Ah, o que é que ela tem? Ai, professor. Ai. Carlos, dança comigo, minha bem. Dança, dança. Não precisa, ó, Paula. Não, não, pode parar, Paula. Para, Paula, a festa acabou, Paula. Ai, Carlos, dança comigo. Parece que o seu irmão desistiu. Por favor, desculpe, desculpe. Eu agradeço a presença de todos vocês, mas é melhor que todos saiam. Eu não sei o que dizer. Eu acho mesmo que não há o que dizer. Olha, Carlos, aproveita que ela desmaiou e enterro no hospital. No hospital, não. No hospício.